Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Ah, o modo automático. Perfeito pra deixar jogando aí, enquanto a gente toma um cafezinho, faz nossos afazeres aqui dentro de casa, né? Ou fica deixando o celular rodando aí dentro do ônibus lotado, né? Enquanto a gente tem que sair aí do ônibus, né? Bem, e é isso que a gente vai estar testando agora. Só que vamos deixar de lado um pouco o PVP. E a gente vai estar testando agora o PVE com a nossa protagonista aqui, a Gamora com o uniforme de Requiem. Será que dá pra utilizar ela no automático, no modo PVE, mais especificamente aí no modo Batalha de Aliança? Bem, vamos testar isso no vídeo de hoje, mas primeiro eu peço pra vocês aí deixem o like no vídeo, se inscrevam, e também aproveitem lá, me sigam no Instagram, que eu tô sempre postando uma coisinha ou outra lá. Beleza? Bem, eu vou colocar aí agora o vídeo aí que eu gravei, quando eu deixei no automático aí, a Gamora, na sessão de cancelamento aí da fera, com o silêncio, né? Eu vou deixar aí, né? Aí vocês vão ver se vocês vão me dizer aí se ela tá jogando bem ou não, se o computador tá jogando bem ou não. Esse daí é o modo de velocidade vilão, que a gente pode estar utilizando em mutante, alienígenas aí, né? Mas tem que ser velocidade vilão na Batalha de Aliança aí. Um posto aí que era muito tomado pelo Corvus, né? É o Corvus Glaive. Ainda mais com a armadura de obsidiana lá que mudou ele pra velocidade, né? Ele era o rei desse modo aí. O pessoal utilizava um pouco aí o Bullseye, né? Mas era mais ele. Bem, vamos ver aí. Será que ela vai conseguir cancelar o Gido da Fera? Vamos ver. Pera aí, cadê a skill? Pera aí, como? Como que ela cancelou o Gido? Pera aí, é um bug? Tá bugado isso daqui? Não. Vocês vão ver aí, ó, que o silêncio, né? O debuff aí de silêncio está na passiva dela. Na passiva da personagem aí. Ela aplica silêncio nos inimigos aí de 5 em 5 segundos. Ou seja, ela não depende aí de nenhuma skill pra estar aplicando esse debuff aí e cancelando o Rugido da Fera. Agora, eu vou indagar uma questão aí. Eu vou indagar vocês aí. Será que a gente vai entrar no meta aí do automático? Personagens que jogam bem no automático. Olha aí de novo, ó. Nenhuma skill aparece brilhando ali no canto. Vocês viram, né? Geralmente, quando é pra cancelar o Rugido, a skill necessária ela brilha. Ali não tá brilhando. Então, será que a gente vai entrar no meta do automático aí? Onde a gente só deixa o personagem jogando aí, se vira, e a gente vai começar a classificar os personagens que jogam melhor aí no automático? Mano, porque já tem o PVP, né? No PVP, a gente sempre testa no PVP, né? Porque no manual, a batalha temporal, a gente consegue apelar, consegue fugir de skill counter, né? Às vezes não é muito justo, né? Então, mas a gente deixa lá, a gente leva mais em consideração. Olha aí, se eu não conseguir cancelar. É. Mas tá bom. Pelo menos dois rugidos ali, né? Consegui cancelar. Então, a gente leva aí sempre em consideração o modo automático na batalha de aliança, na batalha temporal. Na batalha de aliança, né? A gente nunca levou isso em consideração, porque defendia muito aí do... da gente, mesmo conseguir cancelar o rugido da fera, né? E agora uma passiva cancela. Será que a gente vai ver uma onda aí de personagens que cancelam o rugido da fera com alguma skill passiva, né? A gente pode esperar isso. Vocês fiquem de olho, hein? Vocês guardem isso que eu tô falando. Agora vai entrar no modo eu aí jogando, né? Agora não é o robozinho, não. Agora é o homenzinho de carne aqui que sou eu. A rotação dela, eu vou colocar na tela aí, ó. É a 3. a 3, cancela instantaneamente na 4, cancela instantaneamente na 6, que é a skill esperto, né? Depois você cancela na 5, o proc é na 5. Depois, quando procar toda a skill 5, vocês vão utilizar a 2. Aí vocês vão cancelar ela quando ela pular no chão de novo. Pular no chão de novo, utiliza a 1. É essa rotação que eu tô utilizando. Na realidade, ó... O que é que eu sei dizer? O que é que eu falo a verdade pra vocês? Utilizando um proc, tá? Ela tá de proc aí. É... Pra falar a verdade aí pra vocês, é... Não... Não, tipo assim, não tem muita ordem aí, não. O importante é terminar na skill 5, tá? Eu gosto de começar com a skill 3 aí, porque eu tava tendo um pouco de dificuldade aí, colocando ela no meio da skill. Por isso que eu decidi colocar ela aí no começo. Mas em questão assim de utilizar a 6 ou a 5, não importa muito a ordem, não. Quer dizer, a 4, né? O importante é terminar na 5, beleza? Quando você for jogar com ela, com o proc aí. Lembrando que essa minha... Lembrando, acho que eu nem falei pra vocês, né? Essa minha gamora aí, ela tá de obelisco. Tá de obelisco, não tá de fúria, não. Eu falei, ah, mano... Eu sei que eu tenho bastante fúria, né? No meu inventório, no meu inventário, né? Mas... É... Eu não sei, mano. Eu sinto que eles vão colocar aí a reforja aí da fúria em breve. É bom a gente deixar uns aí guardados, mano. Porque eles vão colocar aí em breve aí o da fúria, porque por causa do Ultron. Ultron é muito difícil, mano. Então, vocês se preparem aí pra entrar a reforja aí desse CP aí que tá na lista, hein? Vai entrar junto aí com o CP de suporte. Jorge, eu já tô até vendo já, mano. Então, vocês fiquem de olho aí. É... De novo, aí não tem skill certa pra utilizar, então... É na passiva mesmo, mas qualquer rotação aí cancela. O importante é tá sempre mantendo aí o foco. É... Personagem fácil de jogar. Bem legalzinha mesmo. Eu... Eu pensei mesmo em dar um fúria pra ela, mas eu falei, não, vamos ver. Deixa eu ver o resultado, quanto que eu vou conseguir. Se eu não me engano, no automático, lá, eu consegui... Foi 5 milhões, né? Vocês vão ver aí minha pontuação que eu vou conseguir agora com o Obelisco. Pra quem não tinha nada, mano, eu não tinha nenhum vilão, assim, muito bom velocidade. Eu tinha um personagem, né? Igual aí a Mystica, né? Mas... É... Eu nunca dei o fúria pra ela. Eu também nunca... Eu também não peguei o uniforme do Corvus Glaive aí. Nem o do Bullseye. Então... É... Esses personagens aí... Sempre que eu chegava nessa sessão aí da Batalha de Aliança, eu ficava muito pra trás aí. Mas eu decidi pegar o uniforme da Gamora e até que eu tô me dando bem, mano, né? Eu tenho aí uma outra opção, uma alternativa. E... Uma coisa que eu lembrei, ela tem aí silêncio e paralisia. Ela só não tem Burn, né? Que é a queimadura. No caso, eu posso estar utilizando a Gata Negra, entendeu? Eu faço troca-troca com a Gata Negra aí. Aí ela cancela o rugido. Aí, ó. 6.600.000. Eu acho que se eu tivesse jogado perfeito do perfeito aí o próprio do Proc, eu teria conseguido aí uns 7 milhões. Eu tenho quase certeza. E essa aí é a nossa Gamora. No automático, hein? É... Vou mostrar pra vocês aí minha Build, tá? Meus status, ó. Bem amarelinho aí. Bem legalzinho. É... Ó. Só os... É... Só os Urus aí de ataque mesmo. As skills aqui, nem todas as skills tá no máximo, ó. O tipo aqui também não tá. O ISO 7 aí, ó. Não tá nenhum desperto, não. Sem artefato. Só com o Obelisco aí com o Proc de 180. Se eu tivesse com de 200 aí, a Buildzinha um pouquinho melhor aí. Até mesmo sem dar um CTP, eu acho que eu teria conseguido aí os 7.000. O suficiente pra garantir todas as recompensas da Batalha de Aliança Extrema. E esse é um personagem que eu recomendo pra quem quiser tá ingressando agora no mundo da Batalha de Aliança. Dá pra vocês pular o Corvus aí e ir direto pra ela. Além dela ser uma personagem muito mais barata de buildar, né? O uniforme também dela é mais barato em relação ao preço de cristal. Então, é uma ótima personagem. Eu recomendo aí. Eu não sei se ela vai se dar muito bem aí no... No Chefe Lenda aí, talvez como liderança, né? Mas eu não vejo aí muito potencial nela no Chefe Lenda aí em outros conteúdos TVE. Similar ao caso aí do Kingpin, aí o Rei do Crime, né? Então, mas não deixa de ser um bom investimento. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais!